Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje o videozinho não vou me aparecer, tá? Vim trazer as minhas impressões desse splash aqui que chegou na minha coleção nessa semana. Gente, essa semana, graças a Deus, só tô usando muitos lançamentos pra estar trazendo pra vocês as novidades, tá? Confesso, gente, que esse aqui me surpreendeu demais, tá? Sabe aquele produto que você não vai assim com muita sede ao pote e você acaba se surpreendendo? Foi o que eu achei desse produtinho, tá? Mas eu vou falar o porquê, tá? Gente, eu só adquiri dois itens da linha, um sabonete e um splash pra estar pegando a promoção, né, dos 20%. O sabonete é esse, tá? Não usei ainda. Só vim pra mostrar pra vocês. Tá até fechado. É tipo aquele massageador, tá? O cheirinho é bem suave mesmo, né? Não tem nada a ver com o splash. Mas eu gosto desses sabonetes da Nativa Spa, tá? Os únicos que me decepcionaram um pouco foi o da linha Cuide-se Bem. Então, assim, ficou bem baratinho, né, com os 20% e tal. Então, gostei demais. E o que que eu posso falar do splash, gente? Ele já é tradição. Ele é igual aos outros da linha, de 200ml. A embalagem é linda, gente. É meio dourado, assim. Tem meio tipo um alto relevo, sabe? Brilhoso. E eu estou, assim, impressionada com a performance desse splash, tá? Gente, ele tem cheirinho de perfume. Eu não ia adquirir esse produtinho quando eu fui fazer o pedido. E eu falei, gente, como é que a Boticário faz um splash de quinoa? Porque quinoa não tem cheiro de nada, né? Mal, mal, assim. Do que ele cheira de cereal e tal, quando tá passando ele e tal. E eu falei, uai? Ah, eu experimentei, né? Borrifei em mim. Aí eu tava lá passando os pedidos e tal. E, gente, o cheiro começou a inalar, a ficar uma coisa boa. Eu falei, meu Deus, preciso levar um splash desse. Ele me surpreendeu lá mesmo, lá mesmo, na central, onde tava fazendo os pedidos. Eu falei, que cheiro agradável. Ele é doce. Então, assim, pra você que não gosta de cheiros doces, ele aconselha você a não tá comprando esse aqui no escuro, tá? Mas eu acho que até você que não gosta de perfumes doces, 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 pode se agradar desse perfume. Por quê? Ele não fica sempre doce, tá? Ele tem aquela saída bem forte, bem doce mesmo. Esse aqui, gente, eu não sinto aquela saída muito alcoólica, igual de vários body splashes, né? A saída dele tem uma cremosidade deliciosa. E ele vai se assentando na pele e fica uma coisa tão gostosa, tão gostosa, fica um pouco também refrescante, que até acalma, sabe? Nossa, é delicioso. Ah, o Boticário não fala sobre notas que tem nele, né? Geralmente eles não divulgam muito, assim, dos body splashes. Mas eu sinto um floral, tem um floral nele, com um toque meio adocicado, com certeza deve ter a baunilha aí, né? Pra tá dando uma pintada aí chique. E um floral, né? Pode ser... Eu sinto, gente, eu não sei se é, tá? É minhas percepções, porque eu amo notas de jasmin. Eu sinto como se fosse uma nota de jasmin ou algo assim. Nossa, aqui ficou muito bom. Muito bom mesmo. Não tem nada a ver com cheiro de quinoa. Mas é uma delícia. Esse aqui surpreendeu mesmo. Então, se você tá com receio de adquirir pelo nome, sei lá, né? Nossa, te aconselho a você não, sabe, julgar pelo nome, nem pela embalagem. Porque o bichinho surpreende. Teve uma performance de perfume, assim, sabe, em questão de fragrância. E fixação, gente, em torno de 4 horas e meia, tá? Projeção em torno de 1 hora. E que é ótimo, né? Lembrando que estamos falando de um body splash. E vem 200ml, você pode estar reaplicando aí quantas vezes você quiser. Mas eu particularmente amei, amei mesmo. E vou estar usando mais com certeza. E outra coisa, dá super certo pra estar usando em dias mais ou menos. E no calor também, tá? Só que no calor você não borrifa muito não. Que é capaz de te sufocar um pouco. Ele é um pouquinho forte, assim, na minha opinião. Tá bom? Só pra vocês terem ideia. Eu gostei mais desse aqui do que do baunilha real, tá? Pra vocês fazerem essa comparação aí. Então eu gostei muito mais dele, tá? Mas esse aqui com certeza vai agradar demais o público. Esse aqui tá disponível nas lojas físicas. Passa pra estar sentindo que vocês vão se surpreender com esse cheirinho maravilhoso, tá? Um floral meio adocicado que ficou encantador. Gostei demais. Eu tenho que me contentar pra não pegar os hidratantes. Mas eu sei que o hidratante dele, né, tem... Eu não sei se me engano se tem ajuda. Ele é a elasticidade da pele. Tem fator 15. Deve ser muito bom hidratante, tá bom? Mas por enquanto eu vou usar os que eu tenho aqui na minha coleção. Pra mim não tá perdendo o produto, né, gente? Mas o splash é maravilhoso. Muito bom mesmo. Eu posso futuramente tá adquirindo o óleo da linha. Que diz que é maravilhoso, tá bom? Um grande beijo em cada uma de vocês, meninas. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.